Olá pessoal, a graça e a paz do Senhor seja com vocês aí na igreja do Ferreira, ao Jônatas, a galera aí, a juventude, ao pastor Reinaldo, Nancy, Fê, obrigada pessoal, tô aqui com Marquinhos do meu lado, esse sujeito que vocês já conhecem, e ele vai falar um pouquinho sobre a série aí, Livres, na verdade ele vai falar um pouquinho sobre liberdade com vocês, ok? Não vou sair de cena, deixa ele aí pra ele ficar bem à vontade. Olá irmãos, a paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês, eu quero relatar aqui que eu tive o privilégio de conhecê-los e aprendi muito rápido a amá-los, quando vocês estiveram aqui e nós fomos juntos pro sertão pregar a palavra do Senhor, eu quero dizer pra vocês que justamente um pouco depois daquela viagem missionária, do impacto, do verdadeiro impacto que vocês causaram, sulistas, né, pessoas do sul do nosso país, que vivem no frio, que tem um conforto de vida, aqui pra um sertão seco, tórrido, onde não temos luxo nenhum, a água é escassa, o sofrimento, a temperatura é muito alta, impressionou muito a mim e a todos os nordestinos de lá, os sertanejos ficavam muito impressionados em saber que vocês estavam se preocupando com eles, graças a Deus por eu estar podendo falar com vocês de novo, eu quero dizer pra vocês que eu tive uma escolha bastante difícil pra tomar depois que vocês estiveram aqui, quando vocês foram embora, eu não quero citar nome de ninguém porque eu lembro de todos vocês, não esqueço de ninguém, não esqueço, e não quero esquecer, eu tenho vocês no meu coração e vão continuar no meu coração, e eu quero dizer pra vocês que no passado, eu, como ateu que era, muitas vezes eu converso com algumas pessoas, elas dizem que não existe ex nada, mas eu ia dizer pra vocês que existe sim, porque aqui na sua frente, na frente de vocês está um ex, um ex ateu, um ex alcoólatra, um ex fumante, hoje, um ex prostituto, um ex tanta coisa, e hoje, eu sei que a liberdade que eu pensava que tinha era fictícia, era uma utopia, porque o fato de ter caminhonete, moto grande, dinheiro no bolso, muitas mulheres, bebida, e não voltar na hora que devia voltar pra casa, aquilo nunca foi liberdade, mas a verdadeira liberdade que é viver com Jesus Cristo, é essa que eu vivo hoje, então eu quero dizer pra vocês, uma coisa, eu não quero deixar passar isso que eu vou falar aqui agora, eu quero que vocês saibam, que dentro do presídio, tantas, tantas vezes, vocês me tiraram do chão através das orações, eu sentia, porque muitas vezes eu me levantava, eu não tinha mais forças, eu não sou esse cristão tão puro, tão santo, assim como eu vejo muitas vezes várias pessoas falando como se fossem verdadeiros, quase um anjo do Senhor, mas não sou eu, não sou assim, eu sou um pecador que resolveu, seguir Jesus Cristo, que resolveu se esforçar em obedecer a palavra do Senhor, e muitas vezes na prisão eu caí, muitas, muitas vezes, de joelho no chão, às vezes de cara no chão, perguntando a Deus porque ele tinha esquecido de mim, mas sem explicação lógica, eu sentia logo depois de minhas súplicas, olhando pra cima e perguntando e pedindo e rogando que Jesus, filho de Davi, tem de compaixão de mim, eu não aguento mais isso aqui, eu tive que tomar a decisão, irmãos, entre fugir ou ir pro presídio, mas hoje como um verdadeiro cristão que eu tento agradar o meu Senhor, eu me esforço em agradar o meu Senhor Jesus Cristo, e eu resolvi não fugir, resolvi enfrentar a prisão, só que foram, já tinha passado quase seis meses presos em 2007, e foram quase dois anos dentro de uma prisão de segurança máxima, num regime fechado, onde a gente vê e vive horrores. O sistema é falho, a superpopulação é absurda, e muitas coisas que eu não falo porque eu nem sei se posso falar, tudo que vi e tudo que vivi, mas nunca esqueçam do poder da oração, e a palavra de Deus diz que devemos orar uns pelos outros, e eu tenho muito obrigado, agradeço demais a vocês, muitas vezes eu saí do chão pela oração de vocês, e o Senhor foi até mim e me tirou do chão, e de repente eu estava passeando dentro do presídio, se é que eu posso falar nisso, passear, mas autoridades solicitavam o meu trabalho, eu fazia de bom grado, eu sempre lembrava, a palavra de Deus dizia que devemos obedecer as autoridades por amor ao Senhor, por temor ao Senhor, e eu obedeci as autoridades, e Deus me glorificou naquele lugar, me susteu naquele lugar, para que na verdade, para que o nome de Deus é que fosse glorificado, então toda glória e toda honra para o Senhor Jesus Cristo, mas Ele me usou como vaso também ali naquele local, eu tive a oportunidade de falar do Evangelho dentro de células de tuberculose, e as vezes que eu pensei que eu não ia conseguir me levantar, eu sentia como se um bálsamo escorresse sobre mim, e muitas vezes os irmãos que estavam lá dentro do presídio perguntavam, irmão, deu certo suas coisas, eu disse não, a autoridade já assinou, o Senhor vai embora, eu disse não, o Senhor está indo embora, eu disse não, e por que o Senhor está com esse ar de alegria, de sorriso, eu disse não, porque agora há pouco eu estava no chão, mas agora eu estou me sentindo bem, só o Senhor Jesus Cristo é capaz de fazer isso dentro de uma prisão, então em um determinado momento eu estava fraco, eu estava caído, eu estava aflito, eu estava desesperado, e em um determinado momento eu sentia que aquele bálsamo caía sobre mim, me dava forças para ficar de pé, e sorrir ali dentro, e falar de Jesus ali dentro, e ler a palavra ali dentro, tentar agradar o meu Senhor também ali dentro, e ser canal de bênção também dentro daquela prisão, daquela penitenciária. muito obrigado a vocês irmãos, muito obrigado, mesmo preso eu me sentia livre, a liberdade não é a do mundo, a liberdade verdadeira é a de Cristo, e dentro de um presídio de segurança máxima eu me sentia livre, livre do pecado, livre das paixões carnais do passado que já não estão mais em mim, em nome de Jesus, eu não sou mais escravo da bebida, não sou mais escravo do cigarro, eu estou liberto desses mares, também desses mares, eu estou salvo pelo meu Senhor, pela misericórdia e graça de Jesus Cristo, eu estou verdadeiramente liberto, eu vivo em paz, e eu quero que vocês saibam que eu dependi muito de vocês, eu agradeço demais pelas orações, gosto e amo muito de vocês, e espero muito o momento de vê-los de novo, e agradeço por tudo, e espero que a gente tenha uma nova oportunidade para que a gente viva bons momentos da palavra do Senhor e da vontade do Senhor juntos, Jesus abençoe a todos, beijão!